Parabéns Norte e Nordeste Olha aí a transa amazônica, encurtarão os caminhos, ficamos pertinho de você Glória a Deus lá nas alturas, cada um tem sua vez No altar das verdes motas, ressoa o vento em oração As máquinas do governo estão desbravando o sertão Ei Norte e Nordeste Um abraço da nação Ei Norte e Nordeste A vocês esta canção Parabéns Norte e Nordeste Estamos na era atômica, meu irmão cabra da peste Olha aí a transa amazônica, encurtarão os caminhos, ficamos pertinho de você Glória a Deus lá nas alturas, cada um tem sua vez O progresso lhe visita e já lançou na terra sem mente A nação toda lhe abraça por ver sorrindo a sua gente Em Norte e Nordeste Em Norte e Nordeste Seu futuro está presente Em Norte e Nordeste Pé em Deus e vai ó זה Pé em Deus e vá em frente Em Norte e Nordeste Salve o nosso Presidente Em Norte e Nordeste Salve o nosso Presidente Em Norte e Nordeste Em frente Sentindo em meu rosto Deus lissar o pranto E uma tristeza em meu coração Escrevi as frases dos versos que canto A você meu bem é minha confissão Acordei dos sonhos do amor proibido E vou lhe dizer com sinceridade Devemos deixar nosso amor esquecido E seguir o trilho da realidade E seguir o trilho da realidade A tempo que somos dois apaixonados Te amamos pensando somente em nós Devemos pensar que já sou casado E que nosso amor é um pecado atroz Você é mais pura do que uma flor Pense no futuro, não seja volúvel Jamais poderei lhe dar meu amor Porque o casamento é indissolúvel Música Esqueça os nossos felizes momentos De tantos carinhos, ternura e paixão Sepulte o passado no esquecimento E siga seus passos sem recordação Desejo que encontre um novo amor Que lhe queira tanto como eu lhe quis Só apagará do meu peito esta dor Quando eu souber que você é feliz Vamos entrando a casa é sua Eu só apagará do meu amigo Pode sentar, você talvez está cansado Eu só lhe peço pra você não reparar Porque aqui tudo está desarrumado Preste atenção, eu vou contar lhe direitinho Mas não repare se eu me puser a chorar Estou sofrendo nesta casa tão sozinho Meu bem foi embora para nunca mais voltar Com sacrifício, honestidade e muita luta Eu e Deus construímos esta casinha Eu fiz a casa do jeito que ela queria Eu gastei todo o dinheirinho que eu tinha Comprei os móveis do jeito que ela gostava Pela feliz era todo o meu desejo Comprei pra ela um fosquinha e um rádio Só para ela ouvir programa sertanejo Ela ficou comigo apenas quinze dias Depois foi embora me deixando aqui sozinho Eu fiquei triste olhando para as paredes Abandonado igual uma ave sem ninho O que que vale esta casa tão bonita Se eu perdi para sempre o meu amor Eu a ergui pra minha felicidade Mas a casinha só me deu despeza e dor Vou incendiar a casa inteira agora mesmo Eu vou queimar, vou que pertencer a ela A casa é minha, eu boto fogo e vou embora Quero ver cinza de todas as coisas dela A casa é minha, eu boto fogo e vou embora Nas tardes belas no final do dia Triste recordo um amor de outrora Vago sem rumo, sou igual a nuvem Que sem destino vaga espaço afora Porque comigo trago o meu lembrança Porque comigo trago o meu lembrança De um grande amor que não mais existe Doa saudade tortura a minha alma Nas horas mortas de uma noite triste Agora sou um sonhador boênio Lamento triste e ausência tua Recordo sempre os nossos encontros Horas felizes, as noites de lua Hoje procuro calor de um afeto Igual o coitelo Beijando as flores Mas o sabor dos teus doces beijos Eu não encontro em outros amores O rangido da porteira Pela estrada deserta Numa noite em luarada Minha tristeza desperta Para quem vive esperando É um aviso de alerta Para o mar, uma ferida É uma saudade aberta Bate porteira Na raiz do coração Bate porteira O meu peito é seu morão A porteira A porteira quando bate Nos confins do meu sertão É o martelo da saudade Que me traz recordação Daquele primeiro dia Que peguei na tua mão Quando a porteira bateu Para a nossa saudação Bate porteira Na raiz do coração Bate porteira O meu peito é seu morão Um dia, porém, partiste Para uma outra cidade Bem distante dessa terra No país da eternidade Hoje vejo sua imagem No ego da crueldade Da porteira Quando bate Na estrada da saudade Bate porteira Na raiz do coração Bate porteira O meu peito é seu morão Bate porteira Na raiz do coração Bate porteira O meu peito é seu morão Bate porteira Na raiz do coração Bate porteira O meu peito é seu morão Meu Deus poderoso Ouça minha prece Faça que regresse Meu querido amor Já não suporto mais esta saudade Peço por piedade A calma e minha dor Também não suporto mais viver sozinho Cristo e sem carinho Sem a paz de um lar Te peço e suprito Ó meu bom Jesus Aliviar e a cruz Que vivo a carregar Quando ela partiu Só ficou lembrança Mas tinha esperança Que ela voltaria Já passou outono Doei a primavera Nesta longa espera Sofro noite e dia Em nosso quarto Como por ciúme Tenho seu perfume Sempre a me lembrar Em cada canto Da casa modesta Hoje apenas resta A sombra de um lar Só quem ama Sabe o que minha alma sente E sinceramente Confesso a verdade Estou condenado A sofrer de amor Amargar a dor Da cruel saudade Não é por orgulho Nem por egoísmo Mas neste abismo Não devo tombar A paixão maltrata Por isto reclamo Quem eu tanto amo Precisa voltar É grande a saudade Que sinto A dor do meu peito Não sai Perdi o meu maior amigo Partiu para não voltar mais As vezes eu choro sozinho É triste o meu planto É triste o meu planto que cai Queria que Deus me trouxesse De volta De volta meu querido pai Partiu deste mundo Pra longe Deixou-me esta dor Tão cruel Perdi o meu pai Para sempre Perdi meu amigo Ou fiel Me lembro das coisas Tão belas Que meu pobre pai Me ensinou Decência Trabalho e vergonha A herança Que ele me deixou No longo silêncio Da noite De longe Se ouve Meus as Porém Só me resta Dizer-lhe Descanse Descanse Pra sempre Meu pai Partiu deste mundo Pra longe Deixou-me esta dor Tão cruel Perdi O meu pai Para sempre Perdi Meu amigo Ou fiel Meu pensamento Vagueia Nas praias Da solidão Vejo um barco Naufragando Nas ondas Da ilusão Vejo o começo Do fim Do sonho De um trovador Vou erguer Bandeira branca Na batalha Do amor Onde o pensamento Vai Eu vejo Você Meu bem No cintilar Das estrelas No calor Do sol Também Até no ar Que respiro Tenho um pouco De você Não consigo Reagir E não Entendo Por que Em cada tic-tac Que bate meu coração Vai solitrando seu nome Enchendo de ilusão Mas volta a realidade Vejo nossa distância Vejo nossa distância No peito Estróide Soloso Matando a esperança No oceano da vida Naufraguei com meus desejos Na tempestade do sonho Somente seu rosto vejo Nas trevas do desespero Espero raios de luz Enquanto espero por ela Vou levando a minha cruz Fiz tentativa em vão Pra esquecer este amor Implorei para o tempo Carregar a minha dor Se ela eu já perdi Me tirei a esperança E leve para bem longe A saudade e a lembrança No drama triste da vida Já vivi sem as tués Mas como pode um vencido Desempenhar seus papéis Fizera eu que esta festa Tivesse um bonito fim E nesse último ano Ela voltasse pra mim Quando as vezes por casualidade Sem querer tu encontras comigo Tu imploras até por piedade Pra que eu volte de novo contigo Porém sempre tive opinião E confesso que já te esqueci Brancamente em meu coração Não terá mais lugar para ti Não voltarei Eu te juro por Deus que me guia Já bebi, já sofri, já chorei Pela tua cruel covardia Não voltarei Sempre, sempre vou dizer que assim Destruí-se o amor que te dei Pois agora que sofras por mim Seu destino já nos separou Não adianta querer insistir Gotas d'água que o sol já secou Nunca mais tornarão a cair Se me esqueça é tudo o que peço Pois jamais me reconciliarei Sem receio nenhum te confesso Que ao teu lado jamais voltarei Não voltarei Eu te juro por Deus que me guia Já bebi, já sofri, já chorei Pela tua cruel covardia Não voltarei Sempre, sempre vou dizer que assim Destruí-se o amor que te dei Pois agora que sofras por mim Como estarão os olhinhos dela Neste momento Será que estão chorando Ou estão olhando os olhos de outro alguém Será que ela está se divertindo Ou está sofrendo Se está acompanhada Ou está sozinha Como eu também Um dia brigamos Por coisinha tua E ela foi embora Talvez nesse instante Ela esteja até de aliança no dedo Na hora da raiva Ela me falou Pra sair de sua vida Será que ainda me ama Ou já se casou Esse é meu medo Se ainda me ama Não fique longe de mim, querida Venha o quanto antes Que o mundo de flores Espera por nós E quero tanto Le amo Tanto amor De minha vida Volte ao meu braço Quero ouvir de novo Sua linda voz Se o seu orgulho Não deixa você Vir ao meu encontro Mande-me dizer Que irei correndo Para os braços Seus Não me envergonho De pedir perdão A você Meu anjo O que me interessa É pena de novo Aqui nos braços meus Volte amor Volte amor Não se envergonhe Pode procurar-me a hora que quiser Eu estou sozinho Dia e noite Sempre chorando Ansiosamente Lhe esperando Sem você Eu sou um trapo qualquer Eu trouxe estas flores Pra te oferecer Mãezinha Mãezinha adorada Mãezinha querida Você sempre foi E sempre vai ser A coisa mais linda Que eu tenho na vida Olhando o seu rosto Me sinto feliz Escuta Mãezinha Escuta Mãezinha O que vou lhe dizer Mamãe eu te amo Eu sempre te quis De hoje eu sou gente E eu devo a você Cresci Fiquei grande Porém não esqueço Das coisas que um dia Você me falou Querida Mãezinha Eu te agradeço Por tudo aquilo Que me ensinou As vezes que eu Lhe desobedecia Você me aplicava Uma surra de fora Você me batia Para que mais tarde Seu filho Tivesse vergonha Na cara Eu hoje sou grande E agora sou gente Respeito o direito De outro cristão Você me ensinou E eu logo aprendi Que Deus é um sol E nós somos irmãos Eu gosto demais De você Minha mãe Com sinceridade Um respeito profundo O amor que dedico A você Mamãezinha É o amor mais puro Que existe no mundo Não sei o que faço Pra lhe agradecer Você minha mãe É a minha visão Agora sorrindo Le digo obrigado Mãezinha querida Do meu coração Deixando o fim Filho e usei esposa Sem conforto Não procedendo Como um chefe De família Comprei um carro E vivendo Como louco Gastava todo O meu dinheiro Na orgia Passava a noite Entre amigos E mulheres Pela manhã É que eu voltava Para o lar A minha esposa Ao me ver Baixava o rosto Pra esconder Os olhos tristes De chorar Certa manhã Certa manhã Quando eu voltava Para casa Na minha rua Numa loja Da esquina Vi o meu filho Todo sujo Esparrapado Admirando Qualquer coisa Na vitrina Parei o carro E chamei O meu filhinho Que sorridente Se aproximou De mim Eu perguntei O que fazia Ali sozinho Mas que depressa Ele respondeu Assim Estou olhando Aquele terno Papaizinho Achou que ele Dá certinho Para mim O que eu tenho Está todo Rasgadinho E eu preciso De um terno No vacino O dono disse Que o preço É quinhentos E a mamãe Só tem agora Sem cruzeiros Eu gostaria Que o senhor Neste momento Me arrumasse O restante Do dinheiro Esta palavra Do meu filho Inocente Sinceramente Me cortou O coração E para mim Foi realmente Um bom exemplo Desde esse dia Eu mudei De opinião Quase chorando Eu beijei O meu filhinho Chegando em casa Minha esposa Eu abracei Perante a eles Fiz adeus Um juramento E nunca mais Um mau caminho Eu procurei O meu filho É o que eu tô É o que eu tô Que eu tô Eu tô E aí Eu tô Abertura